Um incêndio foi registrado na manhã dessa quinta-feira em uma casa em meio a vários comércios na região central de Governador Valadares. Quem passou perto do local sentiu o forte cheiro de fumaça e gás. O Corpo de Bombeiros explicou que a estrutura do imóvel não ficou comprometida. Alessandra Garcia e Hector Nascimento foram acompanhar de perto e trouxeram o caso pra gente aqui na reportagem. Pode balançar. A ação rápida dos bombeiros impediu que as chamas se alastrassem e atingissem outras lojas de Israel Pinheiro, esquina com Rua São Paulo, ponto de grande comércio no centro de Governador Valadares. O farmacêutico João Delfino só viu quando uma fumaça muito escura começou a sair dos fundos da casa, que divide a mesma área com a farmácia e outras lojas. Se é produto de roupa, tem produto químico no meio, principalmente essas fibras, que a maioria das roupas hoje é fibra. Então não adianta, o cheiro foi insuportável, não a fumaça comum. Simplesmente todo mundo saiu, que ninguém aguentou, não estava conseguindo respirar. O restaurante fechou, todas as lojas saíram, todo mundo saiu de dentro das lojas, porque ninguém estava aguentando, o cheiro era insuportável. Até aqui dentro agora a gente está com o ventilador ligado, mas se eu for lá no fundo o mau cheiro é violento. João Pedro trabalha na loja ao lado do imóvel e conta o desespero na hora em que as chamas começaram. Evacuar todo mundo aqui da área e tudo, para não ocorrer. Teve que pedir o pessoal dar um pouco mais de licença e tudo, o pessoal da bicicleta e tudo. Os bombeiros até chegaram rápido, menos de cinco minutos e acabou de chegar os bombeiros. O funcionário disse que uma senhora precisou de atendimento médico. Uma moça saiu para ir para o serviço e uma outra foi conduzida pela ambulância, o corpo de bombeiros. Foi uma senhora, aparentemente uns 58 anos. Esse incêndio, de acordo com o corpo de bombeiros, teria começado por volta das nove e meia da manhã. É uma casa, mas segundo os bombeiros, o local funciona como um depósito de roupas. Aqui tem muitas pessoas que falaram para a gente que eles só viram apenas a fumaça e então acionaram os bombeiros. A gente sente aqui um cheiro muito forte de gás. A gente pode ver que há duas botigas aqui. Os bombeiros informaram que essas botigas foram trazidas aqui para fora apenas por precaução. Não se sabe ainda se elas foram o motivo desse incêndio, mas o cheiro é muito forte. Mesmo assim com esse gás, o incêndio foi compartilhado com água. Os bombeiros não usaram nenhum tipo de produto específico para combater as chamas. Não tem como a gente determinar se o incêndio iniciou nos botijões ou em alguma afiação nos materiais. Não tem como. Mas quando a gente entrou, os botijões estavam vazando e a gente retirou eles dos cômodos. O tenente do corpo de bombeiros afirma que as estruturas, tanto da casa quanto das edificações ao lado, não ficaram comprometidas. Não tem mais comprometimento de estrutura, é só fumaça mesmo do material que ainda está quente. Tem bastante fumaça, a gente vai retirar todo o material que está lá dentro para realmente apagar 100% essas chamas. E a afiação elétrica está praticamente toda comprometida. Nenhum responsável pelo local quis gravar a entrevista. Que susto, né? Que susto, né? Porque se é perigo, a gente fica com receio de explosão, né? Ainda mais que é numa região ali que os imóveis estão todos colados um ao outro, né? É um centro comercial, inclusive, né? Muito risco, muito risco. Mas tudo terminou bem, né? Terminou bem, que bom. Obrigado.